Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um brigadeirão, só que esse que eu vou fazer é de forno, tá? Mas ele fica uma delícia, ele fica irresistível. Vamos lá para a receita que eu vou mostrar para vocês. Para a nossa receita de hoje nós vamos precisar de uma xícara de chocolate em pó, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga e três ovos. No litificador vamos adicionar os ovos e vamos bater. Agora iremos adicionar o chocolate, o creme de leite, a manteiga e o leite condensado. E vamos bater muito bem, tá? Por uns cinco minutos. Pessoal, com a forma já untada a gente vai adicionar o brigadeirão. E vamos levar para o forno e em banho-maria, tá? Porque assim fica mais cremoso. A gente prefere estar fazendo no micro-ondas, mas no forno ele fica mais cremoso. Então vai ficar aproximadamente uns 40, 50 minutos para assar, tá? Quando estiver pronto eu já retorno para vocês. Então vai ficar aproximadamente uns 40, 50 minutos para assar, tá? Quando estiver pronto eu já retorno para vocês. Aqui já está assada, como vocês podem ver. É igualzinho pudim. Então nós vamos levar para a geladeira agora em torno de seis a oito horas, até esfriar. Aí eu já mostro para vocês aí quando desenformar. Pessoal, aqui já ficou na geladeira por umas seis horas, eu acho. E o que a gente vai fazer agora? Eu desenformei ele. Vou estar tirando a forma aqui para vocês verem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar granulado. Quem não gostar, não precisa colocar, tá? Aqui é uma opção. Já está pronto para a gente provar. Então vamos lá provar ele como ele ficou? Pessoal, então ele ficou assim, ó. Essa textura ficou muito boa. Então, quem gostou, deixa seu like, se inscreve no canal aí. Sempre vai ter vídeo para vocês aí. Fiquem com Deus e muito obrigada.